Olá, eu sou Talma de Freitas e estou aqui em Petrópolis, Rio de Janeiro, para te levar numa incrível viagem pelo mundo da cerveja. Vamos lá? A Ambev, em parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro e da prefeitura de Petrópolis, restaurou a primeira cervejaria do Brasil, a Cervejaria Boêmia. Além da restauração, foi construído um dos maiores e mais completos centros de experiência cervejeira do mundo. São mais de 7 mil metros quadrados de experiências, onde os visitantes conhecem a história da cerveja, os rituais e muitas curiosidades de forma interativa, em um misto de aprendizado e entretenimento. São mais de 20 ambientes que contarão toda essa história, passando por diversos pilares que compõem o universo cervejeiro. A nossa viagem começa em 1853, quando um colono alemão de nome Henrique Kramer, um artesão apaixonado pela arte de fazer cerveja, vendeu tudo o que tinha para comprar um galpão e abrir sua própria cervejaria. Mais de 150 anos depois, a mesma cervejaria, agora totalmente revitalizada, foi transformada em um dos maiores e mais completos centros de experiência cervejeira do mundo. Um verdadeiro templo, erguido em homenagem a essa história de amor, entre o brasileiro e a nossa amada cerveja. Bem-vindo à cervejaria Boêmia! Toda visita aqui na cervejaria começa assim, com as boas-vindas de um dos discípulos do mestre cervejeiro de Boêmia. São eles que auxiliam os visitantes durante todo o percurso, para garantir uma experiência incrível. Aqui na recepção, a gente ganha essas pulseirinhas e se cadastra nesses totens. Com elas, a visita fica muito mais divertida e interativa. Aqui no túnel da Saga da Cerveja, a gente vai ver como a cerveja influenciou a civilização nas mais diversas áreas do conhecimento. Pois é, acredita-se que a cerveja seja uma das primeiras bebidas produzidas pela humanidade, chegando a ser tão antiga quanto a agricultura. Durante o percurso, toda essa história é mostrada com o suporte da alta tecnologia. São diversos painéis interativos que tornam o passeio ainda mais divertido. Aqui, por exemplo, os visitantes podem fazer seu próprio brasão de família. Fica igualzinho os brasões da Idade Média, época em que se bebia cerveja nas famosas tabernas. E lembra da pulseirinha que eu mostrei lá na entrada? Olha ela aqui de novo. Vou passar a pulseira aqui. E pronto! Meu brasão foi direto para o Facebook. Aí sim, hein? Tecnologia de ponta. Não é à toa que essa é uma das maiores e mais completas experiências cervejeiras do mundo. Agora vamos conhecer a sala do mestre cervejeiro de Boêmia. A sala do mestre é o lugar que guarda a magia, a tradição e os conhecimentos dos homens que são os guardiões da fórmula de Boêmia. Essa é a sala alquimia e é original de 1853. Tudo aqui foi restaurado e os equipamentos são os mesmos que eram usados no século XIX. Pois é, através de recursos audiovisuais modernos, muita tecnologia e pesquisa histórica, vamos nos envolvendo com as várias experiências e sensações. Bom, agora nos deparamos com um dos pontos altos da visita, a Boêmia direto da fonte. É nesse momento que o mestre cervejeiro dá sua aprovação para a Boêmia, comprovando que cada lote esteja apto para ir ao mercado, de acordo com os altos padrões de qualidade que só uma autêntica Boêmia oferece aos seus apreciadores. E aqui na Cervejaria Boêmia, como aprendizes de cervejeiro, vocês também vão provar a Boêmia, direto da fonte. E essa sala é onde vocês vão poder tirar várias fotos, curtir jogos e compartilhar suas experiências no Facebook. Eu fiz tudo o que tinha direito e já está tudinho no meu perfil. Afinal, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de fazer um programa incrível desses, né? E, claro, não podemos sair dessa visita maravilhosa sem levar algumas lembranças para a família e os amigos, né? Aqui vocês vão encontrar muitos produtos exclusivos para levar de recordação. E para terminar a nossa visita, nada melhor do que tomar uma Boêmia aqui no nosso Boteco Boêmia. Obrigada! Olha, eu amei a visita. Foi realmente uma experiência incrível. É isso aí! Quem gosta de uma boa cerveja não pode ficar sem visitar a Cervejaria Boêmia. E você, gente Ambev, faz parte dessa história. Por isso queremos que vocês...